Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu Entendi, tô errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia sem querer, olhei em seu olhar Me disfarcei até pra ninguém notar Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer Que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu eu gostar da namorada de um amigo meu Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim Eu sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer Que é dos outros não se deve ter Vou procurar alguém que não tenha ninguém Pois comigo aconteceu eu gostar da namorada de um amigo meu Comigo aconteceu eu gostar da namorada de um amigo meu Eu vou procurar alguém que não tenha ninguém Agora resta-se de então